Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A prefeitura anuncia investimentos de modernização e ampliação de equipamentos para a prevenção de alagamentos. Educação municipal foi marcada por diversas melhorias no ano de 2022. E ainda, políticas de recuperação de crédito marcam últimos dois anos da prefeitura de Uberlândia. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O prefeito Adelmo Leão assinou na última sexta-feira o contrato para modernização e ampliação dos equipamentos utilizados na detecção e alerta de alagamentos em Uberlândia. O secretário de Trânsito e Transportes, Ivone Gonçalves, fala mais sobre essa importante novidade para o município. Nós temos um sinal de amarelo e um sinal de vermelho. E tem uma frase do lado, um dizendo o alerta, quando for necessário, assim que a defesa civil soltar o alerta do amarelo. E depois, se soltar o alerta do vermelho, a placa está escrito saia da rondão e o equipamento começa a piscar para chamar a atenção. Isso é ligado a uma central nossa, lá onde era a antiga sede do Demaico. De lá se aciona o equipamento ao longo da rondão, ou seja, é automatizado. E ao longo da cidade, como toda defesa civil, está aí, através do secretário, instalando aí e revitalizando 72 pontos do clube de ônibus. A rondão é uma parte do projeto, né? Como eu disse anteriormente, acho bom, nós estamos agregando agora tecnologia às infraestruturas que foram feitas ao longo dos anos, para que nos permitiram antecipar as ocorrências na época em que precisamos ser antecipadas. Viabilizada por meio da Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil, a contratação por meio de comodato prevê a substituição para a atualização de 40 estações meteorológicas existentes na cidade e instalações de outras 32 novas. O investimento com locação e instalação das estações será de aproximadamente 315 mil reais. Paralelamente à assinatura do contrato das novas estações pluviométricas, a Prefeitura anunciou a primeira fase de instalação dos dispositivos de alerta sobre risco de alagamento ao longo da Avenida Rondon Pacheco. A Cetranja implementou 10 colunas com avisos semafóricos em pontos estratégicos da via. Cinco estão no sentido Teatro Municipal Praia Clube e outros cinco no sentido Praia Clube Teatro Municipal. Cada coluna receberá uma placa orientativa e dois sinais luminosos de LED, um na cor vermelha e outro na cor laranja. O sinal laranja será aceso quando a situação for de alerta, para recomendar atenção a motoristas e pedestres. Quando o sinal vermelho for ativado, a avenida estará sob alerta. Portanto, a saída da pista e mediações deve ser de imediato, pois há alto risco de alagamento. Investir em educação é investir no futuro. O ano de 2022 ficou marcado pelos diversos investimentos feitos pela Prefeitura na educação municipal, além de iniciativas que estimulam um processo de aprendizagem assertivo, como o Pacto pela Alfabetização e Oficina de Robótica. Neste ano, a gestão também se preocupou em proporcionar aos estudantes merenda e kit escolar de extrema qualidade. Graças aos avanços obtidos, aproximadamente 71 mil estudantes foram atendidos com um processo de ensino e aprendizagem de excelente qualidade em 122 escolas e 48 organizações da sociedade civil, parceiras da Secretaria Municipal de Educação. Confira tudo o que foi realizado na educação municipal, acessando o portal da Prefeitura. Com foco em fortalecer a infraestrutura e os serviços públicos oferecidos em Uberlândia e promover a cidadania fiscal, a Prefeitura tem desenvolvido políticas de recuperação de crédito junto à população. Nos últimos dois anos, esse trabalho foi intensificado para que o munícipe tivesse maior suporte em meio aos impactos da conjuntura econômica nacional e os impactos também da pandemia de Covid-19. Uma das políticas públicas adotadas é o programa Nota Certa, retomado pela gestão no início de 2021, para estimular a emissão de notas fiscais pelos prestadores de serviço. O contribuinte com débitos junto ao município também teve boas oportunidades de negociação. Em junho, entrou em vigor o maior pacote de renegociação de dívidas da história da cidade. O programa extraordinário de refinanciamento municipal ou refim extra. Em todo esse processo, a tecnologia foi a grande aliada da gestão. Atualmente, parte das guias emitidas pela Prefeitura pode ser paga por meio de PIX e diversos serviços podem ser obtidos pela população de forma remota. E agora vamos para um rápido intervalo. Já já voltamos com o Giro de Notícias. Aqui na Rebreza de Capim Branco, o Demai capta água que será tratada e levada até a sua casa. Mas para não faltar água aqui, o Demai volta lá onde começa o rio para proteger as nascentes e as matas ciliares dos rios que abastecem Uberlândia. É o programa Buriti, que ficou em segundo lugar em um prêmio nacional de sustentabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Reconhecimento a quem já plantou mais de meio milhão de árvores nativas e recuperou uma área equivalente a 7 mil campos de futebol. E hoje é dia de feira Novo Agro no Parque do Sabiá. O espaço reúne artesãos e produtores rurais com produtos agroecológicos à população. A feira vai das 3 da tarde até as 8 da noite, na estrutura montada que pode ser acessada pela entrada do bairro Santa Mônica. Atenção! Essa é a última semana para os nascidos no mês de dezembro que ainda não fizeram recadastramento anual obrigatório procurarem o IPREMO para realizar o procedimento, popularmente conhecido como prova de vida. Para se recadastrar, você deve apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se o beneficiário não puder comparecer até a sede do IPREMO por razões de saúde, por exemplo, é necessário entrar em contato pelo telefone 3239-6700, 3239-6700 e agendar a sua visita. Se ligue neste recado, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor informa que o Procon Móvel ficará duas semanas sem funcionar para manutenção preventiva e anual do veículo. A pausa, que começou ontem, vai até o dia 8 de janeiro de 2023, retornando às atividades normais no dia 9, na Praça Tubal Vilela. E aí, feirante, essa oportunidade é pra você. Com o intuito de promover novas oportunidades para os feirantes de nossa cidade, a Prefeitura abre edital de concorrência pública para novas vagas nas feiras livres. Ao todo, são 23 vagas, sendo 20 destinadas a feiras novas e outras 3 para feiras já existentes. Mais informações você confere no portal da Prefeitura. Acesse lá! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. O que é isso?